MÚSICA Paolo Guerreiro, o Peruano Pés na grama, chuteira no pé O sonho vivo na cabeça de seu novo Pelé Carregado de vontade e força pra nunca esquecer Todos os princípios e valores que o futebol viu crescer Do Aliança Lima, destaque da bola no Peru Na Alemanha, pelo Bayern, no Hamburgo, 51 gols Pra fechar o caixão do adversário goleado Uma polada, a vitória sempre boa quando suada Orgulho em vestir a camisa do Coringão Fiz história no Mundial depois do Brasileirão Campeão, maior artilheiro da minha seleção Matador e hoje defendo as cores do Mengão A força que carrego supera qualquer goleiro Predador que veio de Lima, terro dos zagueiros Verdadeiro companheiro pro meu time, artilheiro Pode avisar, acabou o caô, chegou o guerreiro Atrás de gol e pronto pra marcar Futebol é minha vida, então vamos jogar Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Atrás de gol e pronto pra marcar Futebol é minha vida, então vamos jogar Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Porque eu sou, sou guerreiro e artilheiro, sou guerreiro Presença na área, poder ofensivo nato Pistoleiro de rajada, adversário mato Ratatatatá, pratatá, na frente eu ataco Saio logo pro abraço, quase sempre aqui eu marco É técnica, bola, drible, gol, chute fora de área Represento o futebol A nação flamenguista tá muito mais orgulhosa Porque sabe que eu conheço todos os segredos da bola Quem é o cara que bota a bola pra dentro? Quem é o cara dos dribles e movimentos? Quem é o cara que joga com muita garra pra vencer todas...